Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo belezinha? Então vamos falar sobre um problema hoje, cara. Hoje é dia de falar sobre o problema, afinal a gente sempre tenta encontrar soluções óbvias. A gente no final do vídeo vai sugerir solução, apesar da solução ser muito óbvia. E o problema também ser muito óbvio, né? A torcida do Atlético já vem diagnosticando o seguinte fato. Parece que o Atlético só começa a jogar em várias partidas após tomar o gol. Aí vai ter que lutar por uma virada, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas é um fato para se consertar. Por quê? Saindo atrás do placar o jogo fica muito mais complicado, mas muito mais complicado mesmo. Mas antes da gente entrar na base argumentativa, a gente vai indicar nossos patrocinadores aqui. Evolução Pisos. Está procurando o melhor piso de todo o Paraná. Evolução Pisos, você consegue entender cada parte do processo entrando nas redes sociais deles para você ver a qualidade que vem sendo feito mesmo. E também no site você tem todos os serviços. Está aqui na descrição. Instituto Arnubach. Estudante de direito, profissional de direito, quer se especializar na área trabalhista, no direito trabalhista? Instituto Arnubach. O Arnubach é um advogado excelente que pode te ajudar nesse processo de ser cada vez mais um profissional completo no mercado tão concorrido que esse mercado do direito. Além de fazer um bom networking, né? Sempre muito importante. Wagner Luiz Guimarães. Está buscando mudar de casa? Está buscando mudar de apartamento? Está buscando fazer seu inventário? Consultor imobiliário. Pode te ajudar em qualquer situação que você precisar nesse mercado imobiliário que é chatinho a beça, tá? É chatinho a beça. A gente acha que é simples, longe. É muita documentaçãozinha, muito detalhezinho. Precisa ter alguma malandragem e eu tenho certeza que o Wagner pode te ajudar nesse quesito. Beleza? Então bora para o vídeo porque a gente vai falar dessa questão, né cara? Porque... Beleza. Enquanto a gente estava vendo, eu estava achando algo razoável. Mas depois que eu entendi que isso vem incomodando muito os jogadores, a comissão técnica, eu falei, putz, velho. Então é uma parada que estão tentando resolver e não estão conseguindo. Mas vamos lá. Vem comigo para a gente entender toda a base do problema. O Atlético, eu acho que ele tem um ponto de virada na temporada, que foi o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio, uma vitória muito significativa, uma vitória contra o time do Thiago Nunes. É o primeiro jogo maior do Atlético na temporada e o Atlético consegue fazer um bom jogo e dar uma resposta. A questão é, a partir do jogo contra o Grêmio, você teve o jogo contra o Paraná no Paranense também no meio de semana, mas depois você foi enfrentar o Atlético e o Enense. O Atlético ficou, desde o jogo contra o Atlético e o Enense, sete jogos seguidos levando gol. Não levou gol do América fora de casa, mas voltou a levar gols no Campeonato Brasileiro de Ceará e na Copa Sul-Americana do América. Então, tomar gol vem sendo algo muito constante. Beleza. O time não consegue não tomar gols. A gente entende que o Atlético busca passar invicto na partida. Então, eu vou levar em consideração que levar gols constantemente é um problema. A questão vem sendo, quando e por que o Atlético vem tomando esses gols? Quando? Na maioria dos jogos, vem sendo no início das partidas. Isso é um problema muito significativo. A gente vem nos bastidores do jogo contra o América de Cali. O Pedro Henrique pede a palavra. O Pedro Henrique que vem sendo um líder muito significativo no Atlético. Vem sendo um cara que realmente vem pedindo a palavra, mostrando uma personalidade muito legal. Em alguns momentos, sendo o cara que cobra e que fala, porra minha gente, assim não dá. E o Pedro Henrique falou, não vamos deixar tomar o gol para começar a correr. Vamos correr desde o primeiro minuto. Isso me deu um estalo de parar e pensar assim, cara, os caras estão entendendo a situação, sabe? Então, por que isso acontece? Eu acho que tem alguns motivos. Falta de atenção, excesso de confiança, não sei, não sei. É muito difícil a gente falar. Talvez nem os próprios jogadores saibam. Mas é um problema que gera uma série de situações. Primeiro, quando você sai atrás do resultado, você vai ter que se desgastar muito mais para virar o jogo, tentar buscar pelo menos o empate. A gente vem falando sequencialmente aqui como o calendário vem sendo puxado, como a gente vem tendo extrema dificuldade de lidar com tantos jogos, tantas competições. E você tomar o gol no início, você potencializa ainda o nível de esforço dentro da partida. Então você já vai ter uma sequência de partidas. Um descuido, um detalhezinho que você não consegue controlar, esse excesso de esforço vai ter que aumentar gradualmente. Então, para os próprios jogadores, você ter essa capacidade de não sair atrás do placar ou pelo menos não tomar um gol no início, quando você já estiver disputando, quando você já estiver agredido seu adversário ao ponto ou de ter saído na frente ou de já ter adquirido confiança naquela partida, vai ser um ganho muito grande. Para o jogo especificamente, óbvio que é a intenção ali de você conseguir o resultado, mas também para a temporada, que o grau de desgaste na partida vai ser muito menor. Eu acho também, não tomando um gol no início, não saindo atrás, você tem uma zona de conforto para conseguir ter um período de dominância maior no jogo. Porque você pode trabalhar a bola, você pode frequentar o campo de ataque, sabe? O Atlético não toma o gol no início contra o Ceará e o primeiro tempo frequenta o campo de ataque, gira o jogo, não consegue ser agressivo. Óbvio, não adianta ter a bola se não tiver agressividade, se não tiver armas para chegar ao gol adversário. Mas foi um bom indício, sabe? E vem sendo muito significativo, gente. Contra Bahia, Chapecoense. Não, contra Bahia. Mas contra Chape a gente saiu atrás também. Contra Santos a gente saiu atrás. Contra o Melgar a gente saiu atrás. Contra o Ceará a gente saiu atrás. Contra o Bragantino a gente saiu atrás. Então é muito sistemático assim a gente entender como nos resultados negativos isso vem sendo realmente uma marca. Como isso vem sendo realmente um problema. Óbvio, não vou pedir um Atlético perfeito. Acho que o que o Atlético está fazendo na temporada já vem sendo muito significativo. Mas tem um problema claro aí. E é o engraçado, porque o Atlético em alguns momentos começa de maneira muito intensa. E esse início intenso costuma ser revertido em vitórias. O início intenso contra o Fortaleza, por exemplo, no jogo dificílimo. Início intenso contra o próprio América de Cali no último jogo. Atlético agredindo, Atlético frequentando o campo adversário, finalizando, buscando gol. Então é um time que vai do 8 para o 80. Em alguns jogos começa muito desligado. Em outros jogos começa muito desligado. Sabe? Então acho que precisa ser feito um trabalho da comissão técnica, de motivação, de porra. Os caras precisam sair do vexado pilhadíssimos. Pilhadíssimos. Óbvio, tem alguns jogos no Campeonato Brasileiro que a bagagem emocional não é tão grande. Então você entra. Putz, é mais um jogo. Tem jogos de Copa que você entra. Putz, se a gente perder aqui a gente não passa. A gente não vai ter outra chance. Mas isso precisa ser no automático já, sabe? Eu vejo o Atlético em alguns momentos dando muita sopa ao azar. Mas também eu vejo o Atlético em muitos momentos sendo uma equipe que se sente muito confortável dominando o jogo. O Atlético precisa aumentar urgentemente a porcentagem de posse de bola dele no primeiro tempo. O Atlético é um dos times que menos fica com a bola no Campeonato. Tem média de 45% de posse de bola. Média de juventude. Média de Cuiabá. Você precisa ser alavancado, sabe? E pra isso a gente tem que contar com nossos principais jogadores. Teranjo, Nicão. Quando eles não jogam, o Jadson acaba sendo uma peça muito importante. Porque, pô, não dá pra levar em consideração comportamentos de um time extremamente de transição. A gente tem que levar em consideração que o Atlético mudou. Que o Atlético consegue ficar tocando bola no campo de adversário. E prender a bola e gerar jogo. Porque se a gente constatar que a gente não consegue, a gente vai ter que mudar uma estrutura inteira. Sabe? E até mesmo, o Atlético não vem se sentindo à vontade no momento de se defender. Vem sofrendo gols de maneira sequencial. Beleza. Beleza. Mas, porra, precisa recuperar um pouquinho desse feeling defensivo. Dessa segurança defensiva. Mais outra. A gente já viu o problema, né? A gente tá falando, ah, precisa melhorar. Isso vem sendo fruto de um desgaste excessivo na temporada. Isso vem sendo fruto de tropeços na temporada. Mas eu acho que também é um ponto a ser levado em consideração. O fato do Atlético ter que correr sempre atrás do resultado, tá gerando um poder de reação muito forte da equipe. É um poder muito legal. Porque, obviamente, é o que eu falei. A gente não busca sair atrás pra começar a jogar. Mas se a partir do momento que você toma um soco e você tem capacidade de reagir, é o mérito. É você tá aprendendo em partes com o problema. Você ainda não consegue solucionar ele completamente. Mas você consegue saber lidar com ele. Então, o Atlético contra a América de Cali toma um gol e logo em sequência faz um, faz dois, faz três. Então, é ter noção que... Beleza. Tomamos um gol. A gente consegue botar a bola no chão e jogar. Mas por que a gente não começa a jogar antes? Falta o quê? Falta intensidade? Falta concentração? Falta capacidade física? Falta motivação? A questão é... Existe o problema. O Atlético sabe como lidar com o problema. O Atlético tem capacidade pra lidar com o problema. O Atlético vai lidar com o problema. Porque a gente tem Inter agora, mas depois já começa a Copa do Brasil. Já começa mais um campeonato. Já começa mais uma sequência aí pesada. Pro Atlético. Então, ganhar do Inter é essencial pra se manter na parte de cima da tabela. Sonhar com o retorno pro G4 em breve. E ganhar do Inter também é um indicativo pra gente não viver um efeito sanfona na temporada. Ah, ganhou, se sente confiante. Ah, perdeu, dá uma desmotivada. Ah, ganhou, se sente confiante. Ah, perdeu, dá uma desmotivada. Então, eu acho que é um ponto preponderante da temporada. É um ponto que vem sendo muito importante na temporada do Atlético. E ele precisa ser lidado como um ponto muito importante. Não adianta a gente entender o problema e não querer resolver. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós, viu?